O programa a seguir é livre para todos os públicos Tem um bolinho, tem um bolinho, deixa eu pegar um pedacinho aqui Hum, muito gostoso Esse bolinho aqui, eu quero tomar um chazinho também Deixa eu tomar esse chazinho aqui Pronto, agora eu vou jogar aqui na pia e deixar ali Porque eu não vou lavar essa louça hoje Porque hoje eu só quero brincar Mas antes eu acho que eu deveria tomar um banho Então vou entrar aqui na minha banheira Deixa eu ligar o chuveiro Tá bom, tá bom, já terminei meu banho Agora eu vou escovar os meus dentes Essa aqui é a minha escovinha azul Porque eu adoro azul Pronto, pronto, pronto Agora sim, eu já estou pronto para começar o dia E hoje nós teremos uma aventura muito legal Aqui na minha cidade Aqui no meu quintal tem algumas coisas muito legais E também apareceu um espação muito grande aqui Olha só Deixa eu ver aqui Aqui está o meu parquinho E eu vou brincar, vou brincar Não, 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 não Eu lembrei, eu lembrei Eu não posso brincar hoje Porque eu tenho uma missão muito grande Mas só de ver o meu cachorrinho Pug Só de ver o meu trenzinho Os meus brinquedinhos E o meu castelo de areia que eu construí esses dias Me dá vontade de não fazer essa aventura Acho que eu vou ficar aqui brincando Deixa eu brincar com os meus bonequinhos Com as minhas coisinhas Mas como está escrito aí no título do vídeo Que vocês viram Hoje nós teremos o ciclo de vida Do nosso querido amigo Robin Hood E para isso eu vou construir um portal Que eu consegui descobrir esses dias aqui Que dá para mim fazer Eu vou precisar desses materiais aqui Vou precisar desse bloco de quartos Obsidian Esse isqueiro E todas essas armaduras Mas eu não sei para que as armaduras Sendo que o Robin Hood Ele é tão bonzinho Eu não estou entendendo Não estou entendendo Deixa eu pôr aqui Agora eu vou sair pela porta de trás da minha casa Que também aqui é uma parte muito legal Cheia de árvores Cheia de plantas E olha só Tem uma look block aqui Mas deixa aí Senão depois explode tudo o meu mundo E eu vou construir aqui um portal Para a gente ir lá para o mundo Aonde tem a evolução do Robin Hood Mas antes de mais nada Eu quero que você se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Clicando no botão vermelho Que está aqui embaixo Se tiver vermelho Você clica aí E vai estar inscrito aqui no canal E também ative o sininho das notificações Que é esse sininho que está aqui no cantinho da tela também Que assim o Youtube vai mandar todos os vídeos Que saem aqui no canal Para vocês E também Deixem aqui embaixo um comentário Falando se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like no vídeo também E é isso Olha só Eu vou fazer aqui agora O nosso gigantesco portal Para o mundo Onde nós teremos o Robin Hood Então eu preciso fazer desse jeito aqui Que eu me lembre É desse jeito Pera aí Não, 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 não Não acredito Eu coloquei errado esses blocos aqui Eu preciso tirar esses três blocos daqui Vem, sai, 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 sai Quebrar com a mão é muito difícil Eu deveria ter pego uma picareta também Dentro da minha casa Mas eu me esqueci Coloca aqui Aqui Agora nós vamos subir Uma parede Um, dois, três, quatro Uhul, mais um E vamos colocar isso aqui E boa, boa, boa Agora a gente vai cobrir Tudo aqui com o bloco de quartzo Deixa eu colocar para cá também Para cá também Mais um pouquinho E olha só Já está ficando o nosso portal quase pronto Eu estou muito ansioso Eu estou muito ansioso Porque eu quero ver como que ele era bebezinho Como que ele era adulto E como ele vai ser Quando ele estiver bem grandão Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Deixa eu pôr isso daqui aqui Ah Não, 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 não Não acredito Eu coloquei errado Eu coloquei errado aqui Não, não, não Não acredito Eu vou precisar buscar Mais bloco de quartzo Dentro da minha casa Peguei mais um pack Que eu tinha lá dentro E olha só Eu fiz tudo errado isso aqui E também eu esqueci da minha picareta Deixa eu pegar Olha só Peguei aqui Minha picareta de ferro Que estava escondida Dentro de um baú escondido Dentro da minha casa E agora eu pego Todos esses quartzos aqui Coloco desse lado É desse lado Que eu preciso construir Aqui Aqui Porque esse aqui É um portal muito gigantesco De quartzo Coloco esse daqui aqui também Ali em cima E mais um pouquinho E agora a gente precisa Cobrir tudo aqui Cobre toda essa parte também Não, aqui não Aqui não Aqui não Aqui vai ser a minha entrada, né E também cobre aqui E eu acho que está Do tamanho certo Não, não, não Acho que tem que fazer Mais um desse lado aqui Deixa eu ver E mais um Desse lado De cá Deixa eu colocar aqui Olha só E olha só Agora sim Eu acho que está pronto O nosso portal Para ir para o mundo Robin Hood Deu certo Deu certo Olha só o tamanho desse portal Eu vou guardar esses blocos aqui Porque eu não preciso deles Só vou levar minhas ferramentas Porque eu não sei O que pode acontecer Ali, né Deixa eu guardar aqui O meu quartinho Coloco os blocos aqui Isso aqui eu vou levar E também a minha picareta Vai que eu preciso fugir Para algum lugar, né Deixa eu vir para cá A televisão está desligada Está desligada Então deixa eu fechar aqui Minha porta Tranquei E agora nós vamos entrar Naquele portal E eu quero que vocês Contem junto comigo Quem estiver contando Vai ganhar um prêmio também Na hora que a gente conseguir Ver todos os Robin Hoods Então vamos lá Um Dois Três Oi Cheguei E olha só Que coisa estranha é essa Aqui nós temos uma garagem gigantesca Será que vai sair carros Daqui de dentro Eu não sei Mas Parece que ali Tem uma coisa pequena Aqui tem uma coisa um pouco maior E ali Está um pouco gigante Ai, 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 ai O que será que vai ter aqui Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui do lado Não Parece que não Então olha só Aqui parece que tem Uma central de comando E tem aqui uma alavanca E eu estou com muito medo De clicar nessa alavanca Porque o que será que vai acontecer Então Eu estou deduzindo Que ali esteja O Robin Hood Bebê Então agora Eu vou clicar aqui E ver O que que vai acontecer Olha só Abriu Um portão gigante E olha O que que tem aqui É o Robin Hood Bebê Ih, ih Que cara É essa Robin Hood Ah Ele está falando Hello Rubinho Ele disse oi para mim Olha só Que bonitinho que ele é Ele é bem pequenininho até E tem essa cara Aqui de bebê Com esses olhos estranhos E a boca aberta Ih, ih, ih Olha Eu não sei Mas eu achei ele muito bonitinho Vocês gostaram do Robin Hood Bebê? Hum Ele ficou muito fofinho Então agora Eu vou abrir aqui O segundo Para a gente ver O que que vai ter lá dentro Hum Clica aqui Olha só É o Robin Hood Adolescente Não, 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 não Ele está do mesmo jeito Do que ele é hoje Oi Robin Hood Tudo bem com você? Ele está dizendo Hello Rubinho E olha só Ele está muito grande Perto de mim Olha só O tamanho que ele fica Parece que é O dobro de mim Não, ele é muito grande Deixa eu ver aqui Os detalhes Uh Ele tem uma espada Nas costas Aqui ele tem uma cordinha Um cinto de ouro Uh E aqui O que que tem aqui do lado? Ah Tem duas faquinhas também Ah Robin Hood Muito legal O chapéu dele Aqui Com uma pena aqui do lado E também Os olhos azuis Do Robin Hood Muito legal Eu gostei muito Do Robin Hood Adolescente Agora Vamos abrir ali E ver O Robin Hood Adulto Ai O que que é aquilo? O que que é isso? Robin Hood Robin Hood O que que aconteceu com você? Ai Sai daqui Robin Hood Sai daqui O que que é isso? Ai Não, não, não Sai daqui Sai daqui Ele tá vindo pra cima de mim Não, não, não Robin Hood Para, para, para Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Não, não, não Ai ele tá me batendo Sai daqui Não, não, não Robin, Robin, Robin Para Para com isso Para Sai daqui Não O que que é isso? Ele tá me batendo Ele tá horroroso Ele tá horroroso Sai Robin Hood Eu vou me esconder aqui atrás Ele não vai me enxergar Ele sumiu Ele tá aqui Corre, corre, corre Sai daqui Não, Robin Hood Me ajuda Me ajuda Robin Hood Me ajuda Me ajuda Me ajuda Robin Adolescente Por favor, por favor Ai Ele não tá atrás Não tá atrás, né Ele ficou pra lá Ele tá indo aonde? Aonde que esse Robin Hood tá indo? Ei, Robin Hood Por que que você tá desse jeito? Não, 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 não Eu sou seu amigo Ó, para, para Não, não, não Volta aqui Volta aqui Fica aqui dentro Fica aqui Vem, 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 vem Não Corre, corre, corre Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui, Robin Hood Não, não, não Ele tá muito forte Ele tá muito forte Que que é isso? Que que é isso? Eu vou colocar fogo aqui Vamos ver o que acontece Hi, hi, hi Uou Eu consegui derrotar Olha só Não, 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 não O Robin Hood Adulto Virou um monstro Ai, não, não, não Eu vou voltar Eu vou voltar pro meu mundo Porque eu não gostei disso E olha só O Robin Hood adolescente E o Robin bebê Eles eram normais E quando ele virou adulto Ele virou um monstro Mas agora ele sumiu Ah, ele voltou Corre, 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 corre Não, eu preciso voltar pro meu mundo Volta pro mundo Volta, 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 volta Ah, ai O que que era aquilo? O que que era aquilo? Eu não entendi Eu não entendi nada Não, não, não Eu tô com muito medo Será que ele vai vir pelo meu portal? Não, não, não E eu esqueci de trancar o portão Robin Hood E você está por aí? Hã? Não, não, não Ele sumiu Eu acho que já ficou a noite Eu acho melhor eu entrar Depois de toda essa aventura aqui Contra o Robin Hood do mal Que eu não imaginei Nunca, nunca imaginei Que viria aquilo Não, não, não Eu vou entrar Vou guardar todas as minhas coisas E vou dormir Porque agora A nossa aventura Foi completa Porque nós conseguimos ver O Robin Hood bebê Conseguimos ver ele adolescente E também nós encontramos ele adulto Que estava muito feio E se você gostou desse vídeo aqui Deixe o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Clicando nesse botãozão vermelho Aqui embaixo E também ative o sininho das notificações Pois assim você não vai perder Nenhum dos vídeos aqui do canal Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri